Estamos diante de um verdadeiro desperdício do dinheiro público. Esse complexo de obras, que fica na primeira etapa dos Jardins do Cerrado, em Goiânia, foi lançado em 2010 e começou a ser construído em 2013, na gestão do prefeito Paulo Garcia, e nunca foi concluído. Nessa área de 7 mil metros quadrados, era para ser a Praça de Esportes e Cultura, mas o que se vê hoje é uma estrutura que se transformou em abrigo para marginais e usuários de drogas. Aqui do lado de fora a gente já percebe, é um mato que toma conta aqui dessa entrada, e a estrutura é muito grande, ocupa aqui o equivalente a várias quadras aqui nessa área do Jardim do Cerrado. As pichações começam aqui na entrada, a gente vai ver aqui que a estrutura está ainda mais desgastada. Olha aqui, nessa parte externa a gente vê que a pintura está se soltando, isso por causa do tempo e do abandono. Não tem portas, então várias salas estão nessas condições assim, estão abertas. Aqui dentro várias pichações por todos os lados e também muita sujeira que vai tomando conta desses locais, como a gente pode ver aqui. Quando a gente sai caminhando aqui, a gente percebe o tamanho da estrutura que poderia estar sendo utilizada pelos moradores. Olha aí, a quantidade de salas que serviriam para o atendimento aos moradores que estão nessas condições. Olha aqui, o piso já nasceu mato, olha a quantidade de mato aqui nessa parte que está calçada, já está pronta aqui. Em várias salas, água acumulada como essa aqui, que pode representar um problema de saúde para os moradores. A degradação, o abandono é muito grande, olha aqui, são várias salas com entradas de dois lados, do lado de cá e do lado de lá também, muita água aqui e quando a gente vem aqui desse outro lado, a gente percebe que onde deveria ser um banheiro, por exemplo, olha aí, sinais de que algum material já foi retirado daqui. Olha aí, água parada para todo lado, inclusive mais lixo aqui, nessa área onde certamente serviria para um banheiro. Quando a gente sobe o olhar, olha a situação aqui das paredes, do teto também, tudo aqui danificado pela ação do tempo. Mas não é só isso não, quando a gente sai aqui, olha aí, a quadra de areia que já está, olha a situação aqui, tela rasgada, olha aí, como o portão certamente está trancado, a tela foi aberta aqui, onde qualquer pessoa pode entrar. Aqui nessa outra área, que é um salão bem enorme aqui, tem mais água parada, tem mais lixo. No teto, as infiltrações estão por todos os lados. Olha aí, está até goteirando, choveu essa noite, está até goteirando aqui nesse local, como a gente pode ver. Como não tem iluminação aqui, à noite os moradores dizem que é muito perigoso esse local, virou inclusive um problema aqui de segurança pública. Olha aqui, mais áreas de banheiros. Vamos entrar aqui, André, olha aí, banheiros depredados. O mármore quebrado aqui no chão. Muito lixo, sinais de consumo de drogas, bebidas alcoólicas aqui também, onde a gente vê, olha aí, tudo depredado aqui nessa área dos banheiros. Não tem nada que a população aproveita dessa obra, nada, a não ser o dinheiro jogado fora e nós aqui na míngua. Agora, o Marcelo que participa de um projeto da igreja, inclusive ele estava dizendo que aquelas luminárias que tem lá no canto daquela quadra coberta, aquela área ali, vocês instalaram para tentar utilizar de certa forma aquela área, né? Justamente, então eu fiz um evento aqui, nós pintamos toda essa quadra e colocamos a iluminação nessa quadra aí justamente para... Não tinha nada, né? Não tinha nada e justamente hoje, por causa dessa lâmpada aí, hoje é beneficiada, pessoas jogam bola aí à noite, justamente por causa dessa iluminação. Mas não porque foi a, como é que se diz, a prefeitura que fez, não foi. A noite aqui é um caos, meus filhos já vêm brincar aqui, desfrutar, já cortou o pé, eu não deixo vir mais. Enche de noiado, enche de pessoas usando droga, gente bebendo, quebra a garrafa, deixa jogado, aqui é um caos. Deveria ter um teatro, igual tem ali, né? A sala, deveria ter um posto policial aqui, deveria ter lanchonete para a gente vir, um lugar, um ambiente agradável, né? Para a família curtir, os filhos brincar no parquinho, parquinho jogado, não tem estrutura nenhuma para os nossos filhos aqui. A Praça de Esportes e Cultura foi um modelo criado pelo governo federal e que ficou conhecido como Praças PAC, já que os recursos seriam do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. No projeto, estava previsto a implantação de laboratório multimídia, oficinas, centro de referência em assistência social, o CRAS, e até um cineteatro para mais de 100 lugares. Esse cineteatro, aliás, também não foi concluído. Tem essa outra área aqui, que é um grande salão também, olha a situação, pessoas que entram aqui, que frequentam o local, cheio aqui de escritas, de pichações, aqui nessa área, que tem um palco, né? Seria uma espécie de um teatro aqui, ó, tem um palco ali, o local onde certamente ficariam cadeiras, aqui uma cabine, certamente uma cabine de som, de áudio, onde certamente deveria funcionar. Esse teatro também, tudo isso aqui abandonado, olha o tanto de latas, de bebidas, de pedaços de espumas, que eram usados aqui, ó, na acústica, né? Essa espuma era utilizada na acústica aqui dessa área, e ali, André, a gente vê naquela fiação, olha lá, ó, a goteira também, pra todo lado. Todo o material que era utilizado aqui para melhorar a acústica desse teatro, tá desse jeito aí. Essas placas de isolamento acústico sendo utilizadas aqui como cama, certamente, olha aí, um capacete, garrafas quebradas aqui, e aqui nessa área onde deveria ficar toda a estrutura de som e também, né, da técnica de iluminação do teatro, desse jeito aqui, ó, abandonado. Olha aí, ó, essa área aqui é a área do palco, que já está assim, ó, madeira, já foi retirada, parte da madeira aqui que serve como tablado, como palco aqui também já foi retirada, olha aí. Material quebrado, aqui, sinais, inclusive, de fogo, que já foi colocado aí, ó. Ó, a pedra de mármore quebrada, lixo também, aqui por todos os lados. Olhando aqui dá pra gente ter uma ideia, um teatro que poderia abrigar aqui, ó, centenas de pessoas nessa área, mas que hoje está, assim, tudo abandonado aqui nessa área. Uma estrutura bonita dessa se acabando há quatro anos que eu conheço, mas isso aqui eu acredito que deve ter uns dez pra lá. E quando vê esse teatro daquele jeito ali, como é que é? Ah, é um descaso muito grande, dói o coração da gente, porque foi um dinheiro nosso que foi investido aí e está sendo jogado. Dinheiro público jogado fora, né? Dinheiro público jogado fora. Quando as obras foram iniciadas em 2013, a previsão era que a Praça de Esportes custasse quase quatro milhões de reais. A maior parte do dinheiro seria do governo federal. Dez anos depois, o que se vê é o retrato do abandono. Saindo aqui, né, pela rampa, a gente dá de cara com vários locais como esse aqui, ó. Já sem tampa, certamente a tampa furtada, com lixo também. E aqui do lado de fora, André, aqui por essa mureta, a gente vê também uma área do outro lado, né? Essa aqui é a parte dos fundos aqui também, dessa estrutura que está, assim, abandonada. Seguindo aqui, a gente percebe também mais sinais de depredação. Olha aqui essa área, muito grande. Lá atrás, inclusive, aparelhos para ginástica, né? Tudo isso aqui, praticamente sem utilidade aqui nessa região. Uma quadra muito grande, com arquibancadas, mas que hoje não serve para nada aqui nos Jardins do Cerrado. A obra está parada há tanto tempo que até a placa, com as informações, ela caiu. Olha aqui, ó, estrutura de ferro, mas também que caiu. Vamos dar uma volta aqui, André, para a gente ver. Olha aí, ó. Dá para a gente perceber que é do Ministério de Desenvolvimento Social, aqui. Mas não dá para a gente ler quase nada aqui mais, né? Já apagou. Inclusive aqui, é uma obra da Prefeitura. Isso de gestões passadas, né? Porque tem quase 10 anos que esse projeto começou. Aqui não dá para a gente ver. Aqui tem uma data. Término da obra prevista para 6 de dezembro de 2019. Até hoje, está tudo assim, ó. Desse jeito. Uma área enorme, gigantesca, que poderia estar sendo utilizada pelos moradores aqui dessa região. Aqui podia ter algum projeto para as crianças. As crianças vêm para cá brincar. À noite, é muito usuário de droga. Fica escondido aí dentro. Meninos de 13, 14 anos fumando droga. E as mulheres não sabem o que estão fazendo. E como não tem iluminação, ou seja, os moradores até têm medo de passar por aqui à noite. Com certeza. Já apresentei assalto aqui já. Eu moro logo na esquina. Eu já vi gente assaltando, passando de motos, escondido aqui dentro, roubando mulheres, crianças tomando celular. E se entrar aqui é difícil de encontrar, né? Não acho não. É difícil de achar eles. Ou eles pegam sobre esse mato e ir para baixo aí. Não consigo achar eles. O que vocês querem é a retomada dessa obra, né? Com certeza. Eu acho que já passou da hora retomar essa obra e fazer um projeto legal que os moradores de Cerrado merecem. Essa área aqui é uma pista de skate. Hoje está desse jeito aqui, inacabada. Olha aqui, servindo quase que uma piscina, né? Olha a quantidade de água acumulada aqui. Isso é um perigo para os moradores na área de saúde também. Tudo abandonado. Essa moradora, a Osmarina, ela diz que mora aqui no Cerrado há 13 anos. E desde que você veio para cá, essa obra está em execução e agora parou de vez. Parou de vez. Parou de vez. Hoje virou um transtorno para vocês isso aqui. Porque era para o pessoal estar usufruindo disso aqui. Todo mundo é correndo daqui porque está abandonado. Dinheiro para jogar de fora. Olha aí, o banco de concreto já acabando, a parede ali, tudo já sendo danificado. As tampas de bueiros aqui, tudo já quebrada. Para criançada, esse negócio dessa água parada. Sem contar que tem muito buraco aberto. Devia ter vindo já terminar com essa obra aqui. É o que a gente pede para eles virem terminar com essa obra aqui. A Lucimeira, ela tem um projeto social aqui na região, que atende aqui muitas pessoas aqui no Cerrado. E ela estava dizendo para a gente que essa área que a gente vê aqui aberta, isso aqui já teve, inclusive, vidro, porta de vidro aqui. Já, isso aqui já ficou semim pronto, né? Já teve todos os blindec aqui, todas as tomadas, tudo funcionando. E aí ficou depedrado, né? Porque fica sem uso. A Lucimeira chega aqui com a gente. Então, já teve forro, inclusive, aqui? É, já teve, já teve semim pronto isso aqui, né? Tinha pia ali, ó, tanque, tá vendo? Rede elétrica também já estava instalada. Sim, já estava instalada, estava as tomadas, né? Tudo funcionando. E aí, do nada, desapareceu tudo, tá esse jeito aí. Porque uma obra dessa que estava quase semi-acabada, agora, para retomar ela, vai ter que gastar o que gastou desde o início nela, né? Para você ter uma ideia, essa obra começou ainda na gestão do prefeito Paulo Garcia, né? Que já é falecido, e a Lucimeira estava me falando que, na época, falaram que o custo disso aqui era de 9 milhões de reais. Ela estava orçada em 9 milhões. 9 milhões essa obra aqui. Quando eu comecei a minha, eu tinha 423 mil, eu fiz a minha e essa de 9 milhões está dessa maneira aí. Quando você fala fiz a minha, o seu projeto social aqui, né? Meu projeto social ali, veio também do Estado. Do mesmo jeito que veio o recurso para fazer essa, veio para fazer a da gente, né? A nossa está ali pronta, funcionando, e isso aqui atenderia muito. Atenderia o CRAS, que hoje está alojado ali no Centro Espírita. Gentilmente o povo lá ajuda eles. E o idoso, né? Poderia fazer muita coisa aqui. A pista de skate para os meninos, né? Isso aqui está tudo em desuso. O Cerrado, ele tem uma comunidade muito boa, que merece e precisa de um espaço desse pronto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho